O deputado Rogério Corrêa, de Minas Gerais, nós estamos aqui para nos colocar à disposição de vocês. Nós acompanhamos esse tema já há muito tempo, Cacique Lávio. E nós sabemos que se até hoje esse projeto não for votado, é por causa da resistência, da luta, da mobilização das comunidades indígenas. Graças a vocês, essa luta, durante todos esses anos, impediu que esse projeto fosse votado. No próximo dia 30, vai ter uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que eles estão tentando apressar essa votação de tudo que é jeito. Eles querem votar esse projeto antes do dia 30. A presidenta da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ela chamou uma reunião para hoje. Esse é o único ponto da pauta. É uma provocação pela presença de vocês aqui e pela luta de vocês. Nós temos vários deputados e deputadas que estão aqui. Nós vamos trabalhar junto com vocês hoje, para de todas as formas, de todas as formas, impedir que essa votação possa ocorrer. Então, nós vamos estar junto com vocês aqui e vamos estar junto com os nossos colegas, com a Joênia, com outros deputados e deputadas lá dentro, fazer essa resistência e impedir que eles possam aprovar o projeto no dia de hoje. Deputado Rogério. Pessoal, como o Paulo Pimenta disse, nosso deputado lá do Rio Grande do Sul, do PT, eu sou de Minas Gerais. Sou muito amigo também dos povos indígenas lá no Chacriabás, que ficam lá no São João das Missões. Estou aqui também em nome deles também. E eu quero dizer a vocês que o que está sendo feito é uma atitude covarde. Porque no meio da pandemia, se colocar um projeto desse para votar, sem escutar os povos indígenas, sem fazer um debate sincero sobre o que o Brasil precisa de preservação do seu meio ambiente. Lá em Minas Gerais, nós tivemos dois crimes da mineradora Vale. Vocês acompanharam. Um em Mariana e um em Brumadinho. Morreram 272 pessoas numa tragédia criminosa e 21 em outra. Inclusive, mulheres graves. E este crime tem uma responsabilidade na mineradora privatizada, que é a Vale. Agora, eles querem fazer mineração por esse Brasil afora nas terras indígenas. E isso, além de liquidar com o meio ambiente, isso acaba com a vida e acaba com as aldeias e acaba com os povos. Por isso, o que nós vamos fazer aqui é, junto com vocês, resistir. Mas fazer também um agradecimento a vocês pelas lutas que vocês estão fazendo. E todos os brasileiros deviam estar fazendo. Inclusive, para retirar esse presidente genocida aí do governo. Então, estamos com vocês. É fora Bolsonaro e vivos povos indígenas brasileiros.